Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aceara, tendo e espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, manhã! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 505. Galera, entra lá no nosso site www.psuead.com.br Curte lá as nossas fotos que nós temos lá nas nossas páginas no Facebook, tá aqui no Mostra Mais. E veja lá os nossos cursos que nós temos no nosso site, tem muita surpresa lá. Tenho certeza que vocês vão gostar das surpresas que tem lá. Vamos falar um pouquinho sobre oráculos. O que é oráculo? Oráculo é uma forma de adivinhação. É uma forma de adivinhação, aí nós incluímos jogo de Búzios, jogo de Ifá, jogo Baralho Cigano, tarô e todas as formas de tarô, nós incluímos tudo isso, tá? E aonde se encaixa na Umbanda isso? Eu tenho pra mim, é claro que eu vou responder segundo a minha doutrina, e não vou responder segundo a doutrina de ninguém. Eu tô falando o que eu acredito. O que eu acredito conforme a nossa doutrina. Agora tem coisas que não tem como dizer conforme a minha doutrina. Tem coisas que é da Umbanda. Hoje eu tô respondendo conforme a minha doutrina. Pra mim a Umbanda não faz o mal. Isso é Umbanda, geral, geral. Não importa que casa que é, Umbanda não deve fazer o mal a quem quer que seja. Umbanda é religião. Religião é religar-se ao divino. Se é religar-se ao divino, então não faz o mal. Ponto final. Agora, oráculos. O aprendizado de jogo de búzios, aprendizado de jogo de tarô, aprendizado de jogo de cartas, aprendizado de todos os oráculos que existem por aí. A consulta na Umbanda, ela é realizada através do oráculo, vamos falar assim, oráculo, manifestação do espírito. Ou seja, nas consultas com os cabuclos, com os pretos velhos, nas consultas com os exus, com os erês, com as entidades que estão em terra. Esse é o oráculo, é a consulta. Porque o oráculo também é isso, o jogo de búzios é consulta também. Vai se consultar. Porque o futuro pra mim somente a Deus pertence. Então o oráculo pra mim na Umbanda é a consulta com os guias espirituais. Tá, mas e se um médium aprende a jogar búzios? E se um médium aprende a jogar tarô? Eu aprendi a jogar tarô, eu aprendi a jogar búzios. No entanto, eu não coloco placa no meu terreiro, joga-se búzios e joga-se tarô. Porque eu acredito que isso induz a pessoa a procurar essa forma de artifício. E se ela vai procurar no terreiro, ela vai procurar a Umbanda. Se eu coloco outras formas de consulta, eu tô induzindo a pessoa a procurar essas outras formas. Ah, então o que eu faço com o meu jogo, com o meu tarô, com o meu jogo de búzios, o que eu faço? Primeiro, eu jogo pra mim. Se alguém me pede, eu vou jogar pra essas pessoas. Alguém que sabe que joga. Ah, como é que você vai divulgar isso? Eu não divulgo. É boca a boca. É boca a boca mesmo. Eu não coloco. Mas isso sou eu e é a nossa doutrina. Respeito as outras formas de pensamento. Respeito as outras formas de agirem. E antes que caia uma tonelada de reclamação de mim, eu tô falando que respeito. Então respeitem também a minha forma de pensar. O que que eu acho do umbandista estudar as outras formas de conhecimento, búzios, tarô, todo conhecimento é válido. Todo. Porque conhecimento não ocupa espaço dentro da mente. Desde que o conhecimento que está sendo ofertado tenha realmente conteúdo. Porque colocar um curso pra vender só pra ganhar dinheiro não dá. Não dá. Tem que ter conteúdo, tem que ter ensinamento e tem que ter formas realmente de chegar até o aluno com propriedade. É só colocar o curso lá e cobrar e pronto, acabou. Tipo, não posso perguntar, não pode fazer nada. É só, você só vai me ouvir. Não, isso aí não. Isso tá errado. Sabe, todo tutor que se presta a ministrar algum curso ou que se me, ou que se presta a falar alguma coisa, tem que abrir o seu portal de dúvidas. Né? E o que que eu acho sobre isso? Do médium adquirir esse conhecimento? É válido. Desde que ele respeite a forma de trabalho realizada na Umbanda. A Umbanda pra mim, a consulta é através dos guias espirituais. Tá bom? Vê Fundamenta 505 Abraço!